Você não pode tolerar isso, ser um escravo é como viver uma vida no inferno. Liberte-se dessa vida de discriminação que eles te forçaram e junte-se a mim. Esta é a frase dita por Fisher Tiger, o aventureiro, o único homem que lutou contra a escravidão e o racismo no mundo de One Piece. Em temas mais pesados e cinzentos, te convido para saber seus segredos, escolhas e a jornada do aventureiro. Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todas estejam muito bem hoje trazendo a história do aventureiro. One Piece aborda diversos temas mais pesados, mesmo nas entrelinhas das páginas. E hoje vou trazer um assunto um pouco delicado. O racismo que existe dentro da série de One Piece. E essa é a história e a jornada do homem que lutou contra esse racismo, contra esse preconceito, quebrando todas essas correntes e barreiras. Então antes de começar, peço para você se inscrever se ainda não se inscreveu. Se você já é seguidor aqui do canal e quiser deixar um like já para adiantar e dar uma força, eu agradeço. E bora lá falar sobre a história de Fisher Tiger. Fisher Tiger tinha alcunha de aventureiro. E ele foi o fundador e o capitão original dos Piratas do Sol. Piratas compostos apenas por homens peixes. Ele nasceu no dia 5 de novembro e perdeu sua vida quando tinha apenas 48 anos de idade. Tiger foi classificado como alguém extremamente imprudente e brutal depois que ele desafiou e atacou a cidade de Mary Joa. E incendiou toda a cidade para libertar os escravos. Esta é a primeira impressão que se tem ao ler suas notícias nos jornais. Porém, Tiger sempre foi compassivo e muito misericordioso. E nunca, jamais, aprovou a violência sem sentido. Ele era um idealista, tornando os princípios da libertação e da liberdade os princípios básicos dos Piratas do Sol. Mas, por qual motivo a libertação se tornou seu lema? Existem muitas raças em todo o mundo de One Piece, sendo os seres humanos os mais abundantes. Os seres humanos, sendo a maioria, são racistas em relação a outras raças. Tratando-os frequentemente de forma negativa, escravizando-os ou estereotipando-os como seres inferiores. O primeiro e mais óbvio caso de racismo em One Piece é o tratamento humano em relação aos homens peixes. Que são os mais fortemente discriminados. A grande premissa do arco da Ilha dos Tritões era o mal entendido entre os humanos e os homens peixes. Nesse arco ficamos sabendo o que Fischer Tiger passou em sua vida e mesmo a origem do ódio de Arlong pelos seres humanos. As sereias são as escravas mais caras e procuradas. E grande parte dos humanos viam homens peixes e tritões como peixes ao invés de humanos. No passado, duas pessoas fizeram uma oposição contra a discriminação ao homem peixe. A rainha, o Torrimê e Fischer Tiger. Enquanto a rainha desejava promover a amizade entre seres humanos e os homens peixes, Fischer Tiger acreditava que os homens peixes e os seres humanos deveriam permanecer separados. A rainha, o Torrimê só queria que os homens peixes vivessem igualmente entre os humanos. Tiger deu a resposta contrária e direta à discriminação dos ataques humanos. Na China, os tigres sempre foram um rival feroz do dragão. No folclore original, a deusa do mar, homônima rainha, o Torrimê se transformou em um dragão depois de dar a luz a seu filho. Enquanto o Torrimi e o Tiger queriam paz e não pareciam particularmente ressentidos um com o outro, por conta de suas diferentes visões sobre como esta paz deveria ser, ela também espelha os seus respectivos animais de origem. Os tigres geralmente são retratados como se lançando para atacar seus oponentes, enquanto dragões são reverenciados por lutar usando sua paciência e sabedoria. Tiger assumiu o papel de proteger o distrito do Homem-Peixe e governou sobre ele. E ao ganhar respeito de muitos seguidores, ele eventualmente deixou o lugar para se tornar um aventureiro. Tiger foi conhecer mais do mundo e aprendeu que a coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. Ninguém nasce odiando outra pessoa por causa de sua origem, as pessoas tem que aprender a odiar, e se elas podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que seu oposto. Era uma aventura de aprendizado, não há raças, o cérebro dos homens é o mesmo, Existem racistas que devem ser superados com as armas da sabedoria. Porém, Tiger acabou superado pelas armas da crueldade. Apesar de sua alcunha de aventureiro, Tiger viveu sua pior experiência de vida. Uma aventura a qual jamais esqueceria. Algo que marcaria até o fim de sua vida, tanto em sua pele quanto em sua mente. Quando Tiger voltou à ilha dos homens peixes, do que parecia ser uma longa viagem, na verdade, ele tinha sido capturado pelos dragões celestiais e se tornado um escravo por anos em Meryu Joás. Durante a vida de Tiger como escravo, ele sofreu uma série de abusos e torturas por parte de seus mestres. Ele escapou por pouco, mas vendo todos os escravos deixados para trás, ele não pôde suportar a ideia e decidiu voltar para libertá-los. Assim, ele cometeu o maior tabu contra o mundo. Ele escalou os penhascos da Red Line com as próprias mãos para chegar a Meryu Joás e atacou a Terra Santa para libertar os escravos, homens peixes dos nobres mundiais. Devido a compreendê-los como escravos, Tiger não discriminava se havia humanos escravos também. Ele os libertou de todas as raças e entre esses escravos estavam Boa Hancock e suas duas irmãs, Mary Gold e Sander Sônia. Com os ex-escravos homem-peixe que ele libertou, Tiger transformou a vergonhosa marca do dragão marcada neles, que significava escravidão, em um símbolo do sol. Assim nasceu a sua marca e a equipe desses piratas passou a ser conhecida como os Piratas do Sol. Tiger passou a ser uma das pessoas mais procuradas de todos os mares, com uma recompensa exorbitante de 230 milhões. Durante o tempo em que navegaram pelos mares, os Piratas do Sol lutaram contra vários fuzileiros navais, incluindo os liderados pelo contra-almirante Kadar, da equipe G2. Quando o contra-almirante exigiu os escravos que ele tinha soltado, Tiger rebateu dizendo que não havia escravos em seu navio. Se ele achasse algum com a marca de um escravo, poderia levar todos. Nesse período, Tiger então testemunhou a brutalidade de Arlong em relação ao fuzileiro naval. E após derrotarem os marinheiros, teve uma longa discussão com Arlong e Jimbe, dizendo-lhes para não matar seres humanos. Caso contrário, eles desceriam ao seu nível. Tiger continuou dizendo que seu objetivo final era libertar os oprimidos e não se tornar assassino a sangue frio. Arlong não aceitava esse ponto. Ele tinha outra visão de que instilassem o medo nos seres humanos, utilizando crueldade e extrema brutalidade. E aqui, Tiger disse uma das mais memoráveis frases já ditas por ele. Ele disse que os demônios em seu próprio coração eram o mais aterrorizantes de todos. Infelizmente, as cicatrizes em seu coração não podiam ser cobertas pelo sol. Em uma de suas viagens, os piratas chegaram a uma ilha onde residia uma ex-escrava chamada Koala. E os habitantes de lá não tinham como devolver a garota a sua terra natal. Então pediram aos piratas do sol esse grande favor. E eles concordaram em levá-la ao seu navio. Devido a ela continuar a agir submissa como escrava, temendo que os piratas fossem como seus antigos senhores, se recusava a chorar, com medo de que ela acabasse morta se o fizesse. Tiger, vendo a cena, joga a sua arma no mar em um gesto nobre. E brada a seus homens, que eles não matarão mais ninguém. Os fazendo largar suas espadas no convés do navio, em admiração ao gesto de seu capitão. Ele decide marcar esta criança com seu símbolo do sol, para encobrir a marca de posse dos nobres, libertando ela desta condição de escravo para sempre. Ele então diz à garota que se ela quisesse, agora ela poderia chorar. E prometeu devolvê-la para sua casa. Nunca em sua vida, Koala havia experimentado tal sentimento. E pela primeira vez, finalmente, explodiu em lágrimas de alegria. Se me perguntasse o grande diferencial de Fischer Tiger dentro da trama de One Piece, é todo o seu desenvolvimento que não tem qualquer conexão com o nosso protagonista. Exatamente, ele é um personagem muito bem construído, desenvolvido e marcante, que não faz qualquer ponte ou ligação direta com Luffy. Por isso, ele se tornou um dos personagens, um dos ícones mais importantes de todo One Piece. Quando os Piratas do Sol finalmente chegaram à casa de Koala, na ilha Fushalt, Fischer Tiger acompanhou a garota até sua aldeia. Depois que Koala se reuniu com sua família, Tiger se despediu. Mas pouco tempo depois de deixar a vila, Tiger soube que os cidadãos haviam o traído. Relatando sua presença aos fuzileiros navais, liderados pelo contra-almirante Strawberry e em troca de negligenciar Koala como propriedade dos nobres mundiais, a marinha atacou. Tiger acabou baleado várias vezes. E o navio dos Piratas do Sol foi completamente destruído. No entanto, a tripulação conseguiu roubar um navio de guerra da marinha e escapou do lugar. Aladdin tentou fazer uma transfusão de sangue para salvar Tiger, porém com uma bolsa de sangue humano que encontraram a bordo do navio. Mas Tiger se recusou, sendo incapaz de aceitar o pensamento de sobreviver com sangue contaminado pelo ódio dos humanos em suas veias. Temer aqueles que parecem diferentes apenas destaca a sua ignorância. Enquanto o temor pelas raças for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra. Fischer Tiger tentou não ser racista como as suas contrapartes. Tentou ajudar os humanos e os homens peixes. Fez o possível para tentar diminuir o espaço entre eles à sua maneira. E deu a Jinbe a sua motivação para a mesma coisa. No entanto, ele nunca poderia esquecer, nunca perdoaria o que os humanos fizeram com ele. E ele os odiava. O que alguns humanos fizeram com ele o fez odiar e temer todos os outros. Mesmo quando ele estava tentando não fazê-lo. Todos têm as suas falhas. E não perdoar os seres humanos é a de Fischer Tiger. Preconceito gera preconceito. Ódio gera ódio. Fischer estava chorando quando morreu. Sua experiência e emoções passadas não deixavam fazer mudar. E ele apostaria tudo na próxima geração. Eu não quero sobreviver com esse tipo de sangue. É sangue sujo. Esse sangue tem ódio por todos os homens peixes fluindo nele. Eu não vou ceder aos humanos. Minha última viagem, durante todo esse tempo, eu não estava em uma viagem. Eu fui capturado. Passei anos. Eu era escravo. O que eu vi foi loucura humana. Eu apenas escapei com a minha vida, mas eu não podia simplesmente abandonar todos os outros escravos que vi diante de mim. Ouça com atenção. Sempre vivi de acordo com minhas crenças. E como resultado, realmente tornei as coisas bem difíceis para as ambições da rainha Otorrimi. Mas ela está certa. Todos devemos estar em paz uns com os outros. Os que realmente podem mudar as coisas são as crianças, como o koala, que não sabem nada da próxima era. Então, por favor, não conte nada a nossa ilha sobre isso. Não da tragédia que nos atingiu, nem da nossa raiva pelos humanos. Este mundo está cheio de humanos bondosos. Disso eu sei. Mas eles são uma raça moribunda. E em breve, tudo que restará neste mundo é o ódio. Minha cabeça sabe de tudo isso. Mas um demônio tomou conta do meu coração. Meu corpo rejeitaria esse sangue. Eu tentei. Mas depois de tudo isso, eu simplesmente não posso amar um humano. E essa é a história de Fischer Tiger. Um homem que lutou contra o racismo dos homens peixes e apostou tudo, assim como o Shanks, na próxima geração. Ele não conseguia perdoar os humanos. Ele sabia que existia pessoas boas, como o koala, por exemplo, como o Luffy e toda a sua tripulação. Mas as marcas causadas no seu coração nunca se apagariam. O demônio interno dele não deixaria superar isso. E ele apostou tudo na próxima geração. O mundo está beirando o ódio. O mundo está beirando o caos. Mas, eis que surge um jovem do chapéu de palha que vai quebrar esse status quo. E eu espero que os homens peixe possam viver assim, na superfície, em igualdade com todos os outros. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, chama os amigos aqui para o canal. Muito obrigado por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui.